Isso aí, vacina no braço. Se chegou a hora de vacinar, vai vacinar, gente. Não pode perder tempo. Eu estou vacinado com as duas doses e, com certeza, a nossa entrevistada de agora, a Cláudia Garcia, presidente da APAI, também está vacinada. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda ao Mando News. A senhora está vacinada com as duas doses, não é isso? Boa noite. Pode levantar um pouco. O seu áudio... E recomendo que todos tomem a vacina. Está me ouvindo, irmão? Todos, sim, sim, agora sim. Então, tá. Boa noite. Com certeza estou vacinada e recomendo que todos tomem a vacina. É através da vacina que nós vamos conseguir sair dessa situação. Verdade, com certeza. Cláudia Garcia, a senhora está com a gente aqui para falarmos dessa semana que acontece, a semana de conscientização a respeito da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A semana começa, vai do dia 21 ao dia 27, na APAI, aqui de Pouso Alegre, a senhora que é presidente da instituição. Está tendo uma programação especial mesmo nesse período de pandemia para celebrar essa semana, Cláudia? E, na verdade, a semana vai do dia 22 até o dia 21. Temos lives, né? Na segunda... Está me ouvindo? Agora estou. Deu uma travada na conexão aí. Deu ok, ou ir até... Pode falar da programação, Cláudia, por favor. Então, nós tivemos uma missa, iniciamos com uma missa no domingo, lá na Igreja de São José Operário. Tivemos duas lives. Hoje tivemos uma palestra lá na APAI. Tudo é muito diferente, muito difícil de fazer por conta da pandemia. Então, nós estamos fazendo com todo o distanciamento, toda a recomendação que a vigilância passa. Mas, apesar de tudo, estamos conseguindo fazer uma apresentação. A gente coloca tudo disponível nas redes sociais, para os pais e para o público em geral, né? E é muito importante essa Semana da Pessoa com Deficiência. Esse ano, o tema fala que é tempo de transformar o conhecimento em ação. O conhecimento do público com relação à inclusão, à dificuldade que as pessoas têm, as pessoas com deficiência passam. E agora está na hora da gente colocar isso em prática. Principalmente nesse momento... Travou de novo a conexão aí com a Cláudia Garcia, presidente da APAI de Pouso Alegre. A gente está vendo imagens de arquivo que a gente fez de dias de tempos atrás, antes da pandemia, diretora. É a presidente da APAI, Cláudia. Consegue me ouvir agora? Sim, agora sim. Agora voltou. Que bom. Então, eu falei que apesar da pandemia, nós conseguimos fazer várias atividades lá com as crianças e palestras, lives. Então, apesar das dificuldades, nós estamos conseguindo passar para o público e para as nossas famílias e crianças essa semana que é tão importante, né? A gente, através das nossas redes sociais, a gente está transmitindo essas lives, essas palestras. E no sábado, no dia 28, nós encerraremos, às nove e meia da manhã, lá na Praça Senador José Bento, com o projeto Musicarte, né? Que é um projeto de música, praticamente com a Secretaria de Políticas Sociais. Nós estamos conseguindo realizar com as nossas crianças. Perfeito. Como a senhora disse aí, mas só para ficar claro, aproveitando a conexão, deu uma melhorada. Essa semana é de conscientização mesmo para o combate da discriminação e também para motivar a inclusão dessas pessoas, né, presidente? Eu falo sempre que quanto mais as pessoas conhecem, mais elas respeitam, mais elas entendem, elas respeitam essa questão. As crianças, as nossas crianças, por exemplo, elas têm capacidade de agir em várias frentes, como é o caso desse projeto de música, que nós temos hoje uma fanfarra lá na PAI, já temos uma turminha que já está tocando, que é ativamente trabalhando nessa parte musical. Nós temos o professor de música que aparece aí, que é o professor André, que faz um trabalho maravilhoso. E não só isso, a gente sabe que essas crianças são capazes de estar inseridas em sociedade com todo o respeito e todo o carinho que elas merecem. Perfeito, presidente. Obrigado por ter falado aqui com a gente no Mando News. Depois a gente volta com a conexão, com a gravação direta também na PAI, para falar mais sobre esse trabalho importante feito pela PAI aqui de Pouso Alegre e outras instituições que trabalham com crianças aí com algum tipo de deficiência. Muito obrigado, presidente da PAI, Cláudia Garcia. Obrigada, eu agradeço. Agradeço a oportunidade, terra do Mandu. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite.